Salve pessoal, tudo certo? Estamos aqui hoje para dar uma dica rápida e muito importante, muito legal que muita gente não sabe Até eu há poucos dias não sabia Então vamos lá Estamos aqui com o programa Virtual Desktop É um programa pago na loja da Oculus Ele serve para conectar o seu PC ao seu Quest E você poder ver tudo que tem no seu PC, você vê em um telão E também você pode abrir seus jogos VR e ele emula o VR e você consegue jogar Como se fosse o Air Link da Oculus, só que com muito mais opções e configurações para ser feito Antes do Air Link só existiu o Virtual Desktop Então muita gente que tem Quest tem esse Virtual Desktop A imagem não está tão boa para vocês porque eu estou com ele conectado no PC E ao mesmo tempo espelhando o que está sendo conectado no PC Então está conectando o que já está conectado aqui está uma loucura Então deixa eu mostrar para vocês quais são as dicas dele hoje A principal dica, eu vou deixar para o final, mas são as três dicas que eu quero dar para vocês Então o vídeo não vai ser longo É só porque eu tenho que fechar o aplicativo aqui para mostrar para vocês a última Então vamos lá Aqui a gente tem essa aba computadores, que são os computadores que estão conectados Os environments, que são os locais para você usar, que você pode mudar Esse aqui eu já tenho um vídeo sobre mostrando todos eles aqui Que no canal você pode encontrar Em games é a primeira dica Quando você abre um jogo aqui pelo Virtual Desktop Deixa eu puxar ele mais para cá para não ficar eu na frente de vocês Aqueles rastros lá atrás, vocês não dão bola não É só porque está fazendo esse espelhamento, mas não fica aqui dentro do headset Esse aqui é um telão de cinema Aí, vamos lá então Aqui em games, esses games que são abertos por aqui Se você dar um play aqui, o game vai abrir no seu PC e vai dar imagem no seu óculos Só que abrindo por aqui, você consegue executar ele pelo aplicativo da óculos Geralmente a gente abre lá pela Steam, lá no PC Dá para abrir aqui pelo aplicativo da óculos Se você der play aqui, ele força a abrir pelo aplicativo da óculos Outro jeito de abrir pelo aplicativo da óculos É ir na biblioteca Steam, em cima do seu jogo Steam E dar dois cliques nele Ele vai perguntar, você quer abrir com Steam ou abrir com óculos? Você bota óculos e abre com óculos Isso caso você precise, né? Tem jogos que são melhor otimizados Quando você abre com a óculos, em vez da Steam Então essa é a primeira dica para vocês Vindo aqui em settings, não... deixa eu ver Aqui, em settings, as configurações Vocês conseguem fazer aqui toda aquela configuração normal Que eu já expliquei no meu vídeo do Virtual Desktop, né? Frame rate, tudo certinho aqui Esse aqui não vou falar agora, porque já tem no vídeo da configuração Mas... Aqui temos duas dicas também, que são bem legais Que eu não falei no outro vídeo Esse... Increase Color Vibrance Olha só Quando você clica aqui, ele aumenta a... Como diz aqui, a vibração da cor, né? Mas seria deixar as cores, às vezes, como se estivesse com HDR Fica muito mais bonito os jogos Só não recomendo para jogos muito escuros Porque senão o preto fica bem preto, né? E fica bem escuro Até para isso, é bom para o preto ficar mais preto Não ficar cinza, né? Eu não vejo esse problema nos jogos Mas muita gente reclama Então, em jogos que não são tão escuros Mas que tem cenas pretas Isso aqui ajuda bastante Olha só Eu vou olhar para o chão aqui E vocês vão ver a diferença Olha lá Eu estou mexendo o headset aqui Talvez vocês não estejam vendo ele muito bem Por causa do Chroma Key Mas... É... Está aqui na minha mão Não está na cabeça, né? Eu estou olhando para o chão Esse é o chão Sem graça e tal Sem cor Quando aperta Increase Color Vibrancy Olha só Olha a luz que ele dá Claro que a imagem aqui Como eu falei para vocês Está ruim, né? Mas dá para notar a diferença Sem cor e com cor Olha lá que legal Isso é muito legal nos jogos Muito legal Luz do sol Reflexos Fica muito mais bonito com isso É... Aqui está tudo certo Não tem nada de... De dica que eu quero dar Outra dica Eu achei que estava aqui Mas está aqui em Streaming É uma coisa nova Que chegou há pouco tempo aqui Esse... Synchronous Space Warp Space Warp Não sei o nome direito Esse aqui é o mesmo É... ICW Que tem lá no aplicativo da Oculus, né? Só que quando a gente usa O Virtual Desktop Ele não ativa lá Tem que ser com Air Link Então quando você usa O Virtual Desktop Você consegue vir aqui E usar ele O que ele faz? Se o seu PC Você setou aqui 80 FPS Que nem eu 90 Quanto você quiser Se você setou o FPS ali E o seu PC Não está dando conta Ele está apanhando Você botou 80 E ele está indo assim 40, 50, 60 40, 80 Fica oscilando E não dá conta do jogo Se você botar em automático O PC Quando vê que não está dando conta Ele vai cortar os quadros Pela metade E deixa estável Para você não enjoar Não passar mal Então se você botou 80 Ele vai tentar cortar em 40 E vai frisar ali Travar em 40 Para você não ficar Passando mal no seu jogo Isso é bem útil Bem útil mesmo assim Em PCs que não estão dando conta, né? Até para esses bons Que em alguns jogos São mais pesados Você ativa isso daqui Se você botar sempre ativado Ele sempre vai cortar no meio Se você botar automático Ele vai ver se precisa o jogo Ou se não precisa Se realmente está oscilando bastante Daí ele vai cortar Beleza? Vou deixar aqui desativado No momento Depois eu vou testar cada jogo Eu testo de um jeito Se o jogo for bem leve Não precisa fazer Ou se você deixar no automático Se o jogo for bem leve Ele não vai cortar Porque o programa é bem inteligente, né? Então a próxima dica Que eu tenho para dar para vocês Deixa eu ver se tem mais alguma aqui Aqui ele tem o Em settings O Increase Color Vibrance Mas esse Increase Color Vibrance É do app Tá certo? Essas settings aqui São tudo do app Quando você olha aqui Environment Quality Seria a qualidade do cinema, né? Você pode botar aqui em High Para ficar mais bonito O seu cinema Com mais detalhes Com as texturas melhores Isso aqui tudo é do cinema Essa iluminação aqui Da tela Eu confundi Aqui em streaming É onde você vai ativar ele Para o jogo Increase Color Vibrance Aqui, ó Quando você ativa aqui Você vê que Não mexe em nada No chão aqui É porque é lá dentro dos jogos Funciona para os jogos Da Steam e da Oculus Beleza? Então, gente Aqui também é uma dica muito boa Que eu já passei no outro vídeo Mas muita gente pode não ter visto Esse Show Performance Overlay Isso aqui é muito útil Quando você ativa aqui Você abre o jogo na Steam ou na Oculus Fica aparecendo embaixo Assim, quando você olha Como está rodando o seu jogo Quantos FPS O jogo está rodando Temperatura Delay Um monte de coisa Então é legal deixar ativado Se você quiser monitorar o game E agora vamos para a última dica E não menos importante Aqui está o nosso computador Conectado pela rede Mas uma coisa que muita gente Não sabe É que você pode jogar Os seus jogos Com o Virtual Desktop Estando à distância Longe de casa Você deixa o seu PC ligado Ou usa algum aplicativo No celular Para ligar o seu PC à distância E ele deixa ele configurado Para o seu aplicativo Do Virtual Desktop Abrir sozinho Ou deixa o PC ligado Já com ele aberto E ativa uma opção aqui Que deixa você conectar remotamente Se o seu PC estiver na internet E lá você tiver o Quest Com uma internet Claro que tem que ser Duas internets Muito boas A da casa tem que ter Um upload muito bom E a que você tiver com o Quest Tem que ter um download muito bom Então aí vai dar certo Para você jogar todos os seus jogos Do PC Estando à distância Longe de casa Você não precisa jogar Só os jogos nativos Pode jogar também o do PC Deixa eu mostrar Qual a opção para vocês Que vocês vão ativar Deixa eu minimizar aqui Esse espelhamento aqui Não precisa mais Aqui Aqui estamos com o Virtual Desktop Streamer Que é o programa Que faz o streaming Que manda a tela do seu PC Para o seu Oculus Quest Se você não viu O tutorial de configuração Do Virtual Desktop Procure aqui na minha playlist Vou tentar deixar um card Aqui em cima também Mas na playlist Tutoriais VR Tem todos os tutoriais Que eu faço no canal Agora o que a gente tem que fazer aqui Esse Oculus Username Pereirai Que é o meu username Que ele já conecta Pelo username da Oculus Tem que estar o seu username Aqui certinho E aqui você assinala Isso aqui Allo Remote Connections Que é para autorizar Conexões remotas Conexões à distância E essa informação pode ser útil Até caso você não tenha Um PC Gamer E tem um amigo Que tem um PC Gamer Ele pode deixar Esse streamer rodando Lá no PC dele Às vezes ele nem tem um VR Mas pode fazer isso Para dar uma força para você Deixar aqui o PCzão Fazendo esse streaming Ele coloca o seu username aqui Quando você aperta em change Aqui Você pode colocar até 3 usernames Então ele pode colocar o dele Se ele tiver um VR Pode botar o teu Pode botar mais um Se ele quiser também E deixar assinalado aqui Allo Remote Connections Assim você pode conectar No PC dele A hora que você quiser É só ligar seu Quest E abrir o Virtual Desktop Botar para procurar o PC Ele vai procurar esse PC Porque tem o seu username Salvo lá Então é muito bacana Essa dica aí Eu acho que foi a melhor Do vídeo né E eu peço para vocês Deixem um like Nesse vídeo Para fortalecer Compartilhem com os amigos Naveguem pelas playlists Isso é muito importante E precisando de alguma coisa Estamos aí Valeu Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma